Sei que Deus tem uma palavra vinda do coração dele para os nossos corações. E ela está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, é uma passagem muito conhecida, certamente você já deve ter ouvido algumas mensagens sobre esse texto, a partir do versículo de número 22, então para sua alegria você vai ouvir mais uma. Quem achou diga amém? Amém. Mateus 14, versículo 22 diz, Imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, repita comigo, longe. No meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram, andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. E gritavam de medo. Mas imediatamente, Jesus lhes disse, Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então, Jesus lhes responde, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então, os que estavam no barco, adoraram-no, exclamando, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te louvar e te bendizer pela tua palavra, que é como uma espada afiada, que penetra, Senhor, na divisão da alma e do espírito. das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queremos te pedir que o Senhor continue a falar conosco nesta noite. Nós precisamos continuar ouvindo a tua voz. Que o teu nome seja exaltado e glorificado a Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quantos de nós, como eu disse, já não ouvimos alguma mensagem sobre esse texto? Ou até mesmo, temos já ouvido sobre essa história? Porque é uma história bastante conhecida, relata um dos milagres que Jesus fez, e também alguns momentos da vida dos apóstolos. veja que, no momento em que Jesus quer deixar esses homens e ordená-los para que eles atravessem para o outro lado, a Bíblia diz que Ele insiste para com esses homens. Ele tinha um propósito com isso. Todas as vezes que Jesus faz alguma coisa na nossa vida, Ele a faz com um propósito. Deus não faz nada na nossa vida, pela nossa vida, ou através da nossa vida, sem um propósito. E quando a gente olha essa história, quando a gente começa a ler essa história, quando a gente começa a observar esse texto, a gente percebe aqui algumas expressões que nos saltam aos olhos e que nos chamam a atenção. No versículo 22, nós lemos que, imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. E aí a gente fica se perguntando por que Jesus insistiria tanto para que eles entrassem no barco? Com qual propósito Jesus estaria insistindo com eles para que eles entrassem e atravessassem para o outro lado? Qual era o motivo? Qual era o objetivo de Jesus ao insistir? Ora, você insiste com alguém que, num primeiro momento, deu uma negativa. se eu chegar para você e disser e te convidar para ir a um determinado local, você pode chegar para mim e responder não, não vou. Mas se eu quiser que você vá e se eu quiser muito que você vá, eu vou insistir com você para que você me acompanhe. E era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava insistindo com aqueles homens. Por quê? Porque, num primeiro momento, houve da parte deles uma negativa. Em algum momento, houve da parte deles uma manifestação de um não. De dizer para Jesus, olha, nós não vamos. E aí Jesus disse, não, vamos embora, vocês podem ir primeiro, que eu vou logo em seguida. Meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, não há como nós não nos lembrarmos de alguns capítulos anteriormente. No livro do mesmo Mateus, no capítulo 8, aqueles discípulos passam por uma situação envolvendo o mesmo ambiente. Era um barco que estava no meio do lago ou do mar da Galileia. Aquele barco, Jesus está nele naquele momento e ele começa a sofrer as ações do vento e da tempestade, ao passo que as águas começam a bater no barco e Jesus está lá no fundo dormindo. E eles se sentem ameaçados por aquela tempestade, ao ponto que um deles, num determinado momento, diga, vamos acordar o mestre, porque senão nós vamos naufragar. E a Bíblia diz que um vai lá e chama e diz, mestre, tu não se dás que vamos perecer. Acorda, o vento está batendo no barco, as águas estão invadindo o barco. E a Bíblia diz que Jesus se levantou, se pôs em pé no barco, deu ordem para aquele vento e aquela tempestade cessar e na mesma hora veio a calmaria àquele barco e não somente àquele barco, mas também aos outros que estavam ao seu redor. Mas o que fica na minha mente era que eles não queriam entrar agora nesse segundo episódio. Por quê? Porque eles haviam se lembrado daquilo que eles haviam passado antes. Porque, gente, nós temos aqui no meio dessa cena pescadores, barqueiros, homens do mar, gente com experiência de pescar naquele local. Mas o temor de viverem uma nova experiência como a que viveram, que certamente pode ter trazido algum trauma para eles, seria esse o motivo pelo qual eles não queriam entrar no barco. Imediatamente eles se lembraram, mas lembra, Senhor, naquele dia a gente estava lá, o Senhor estava com a gente, a tempestade bateu, a água entrou, mas naquele dia o Senhor estava lá. Mas agora o Senhor está nos mandando entrar sozinho. O Senhor não vai estar conosco, queridos, engano deles. porque tudo pode fugir aos olhos dos homens, mas nada foge aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens tiveram a insistência de Jesus, mas eles não queriam entrar. Por quê? Por conta da experiência que eles viveram. E aqui eu quero compartilhar com você algo da parte de Deus. uma experiência traumática, frustrante e dolorosa não pode paralisar o teu presente e nem impedir o teu futuro. O que Jesus estava dizendo para eles era queridos, podem entrar, porque o que passou naquele momento passou. A tempestade que bateu já cessou e eu fiz cessar aquela tempestade e se porventura acontecer uma outra tempestade, eu farei a mesma coisa, porque eu estarei com vocês. Era preciso passar para o outro lado. Havia ali pescadores que conheciam e dominavam a navegação. Eram pessoas que estavam acostumadas com aquele local. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando por que que eu estou vivendo determinadas situações na minha vida. Quem sabe você esteja aqui pensando das experiências negativas pelas quais você passou, pelas tempestades que você vivenciou, pelos ventos que em algum momento bateram no teu barco e o puseram quase a pique, pelas dificuldades que a vida tem te causado, mas eu quero te dizer uma coisa, tudo isso que você tenha vivido lá atrás ou que esteja vivendo não podem ser instrumento de paralisia do teu presente e nem menos a frustração de expectativa do teu futuro. Porque Jesus está conosco, Jesus está comigo, Jesus está com você, amém? E aí quando a gente vê o desenrolar da história, a gente vê que depois de muito existir, aqueles homens resolvem embarcar e quando eles saem de perto da da beira do mar ali, do lago, Jesus sobe e vai ao monte orar. e a Bíblia diz que ele fica lá e os homens vão para a navegação remando, a Bíblia diz que eles remam, a história relata que foram aproximadamente seis quilômetros de distância dali da costa e quando chega exatamente no meio sobrevém sobre eles uma tempestade mas o barco já estava longe da terra o barco já havia se afastado da margem o barco já havia se afastado do local aonde eles se sentiam mais seguros afastar-se da margem remetia-os a abrir mão da sua própria segurança afastar-se da margem e uma vez dentro do barco eles enfrentariam os ventos contrários e isso nos traz algumas lições para a nossa vida irmãos porque em alguns momentos da nossa vida o que Deus quer é que nos afastemos da margem ou seja que abramos mão da nossa própria autossuficiência e segurança pare para pensar para que esses homens vivessem o milagre de ver uma tempestade cessar o milagre de Pedro andar sobre as águas para que isso acontecesse era necessário que eles abrissem mão das suas próprias seguranças daquilo que os mantinha seguro com o pé no chão e é assim na nossa vida às vezes a gente deixa de viver certas coisas em Deus porque a gente quer ficar naquele lugar de conforto naquele lugar onde se sente seguro naquele lugar onde ninguém é capaz de nos mover mas o que Deus está dizendo para nós esta noite é que para viver experiências de milagre é preciso abrir mão da sua autossegurança é preciso se afastar da margem ah eu não vou me envolver não porque eu corro o risco de me decepcionar vem se afasta da margem ah eu não vou mudar não vou fazer isso não vou tecer esse projeto porque sabe como é que eu não posso arriscar eu estou numa fase da vida que eu não posso arriscar é necessário sair da margem é preciso abrir mão da sua segurança sabe por quê porque quando eu abro mão da segurança eu entro na palavra confiança para que eu possa viver a confiança é preciso que eu abra mão da minha segurança porque eu tenho certeza meus irmãos nós em algum momento da nossa vida podemos perder o nosso controle mas Deus não perde o controle da nossa vida a nossa vida está nas mãos dele passos de fé são dados quando deixamos as nossas seguranças para nos entregarmos a confiança porque a gente tem mania de procurar algo palpável tangível coisa que me deixe numa posição sólida deixa eu me sentir seguro aqui mas passos de fé são dados para isso para que você perca a sua segurança e que você entenda o propósito da palavra confiança isso é fé fé não é você se jogar no escuro não fé é quando você abre mão daquilo que é a sua própria segurança do seu próprio poder porque enquanto você vislumbrar uma saída você não vai querer abrir mão daquilo mas quando todas as portas se fecham quando tudo trava quando as coisas não acontecem quando você olha para o lado e vê que todos os seus recursos se esvairam você não tem mais o que fazer é nesse momento que Deus começa a agir porque ele diz chegou a hora de se cumprir o salmo de número 34 que diz entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará 34 ou 37? 37 então era necessário que ele se afastassem ventos contrários e tempestades são enfrentadas porque quem quer aumentar o seu nível de fé ah, eu queria tanto que Deus me usasse vai ter que abrir mão da segurança ah, eu queria tanto levar a palavra falar do amor de Jesus vai precisar enfrentar vento contrário deixa eu te dizer num ditado popular que nós temos ou que nós ouvimos mares tranquilos não fazem bons marinheiros ou bons marujos para que você viva e aumente o seu nível de fé e o seu nível de intimidade algo está correlacionado que é você viver ventos contrários enfrentar tempestades mas sabendo que ele não falha que na hora certa ele vai chegar que no momento certo ele vai dizer estou aqui que na hora exata ele vai dizer não temas eu sou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus o profeta Isaías disse que desde antiguidade não se ouviu nem com seus ouvidos se percebeu nem com seus olhos se viu um Deus tão grande que trabalha em favor daqueles que nele esperam mas é preciso sair da margem é preciso ir para o meio quando fazemos isso recebemos a convicção pessoal de que quem tem o poder ou de que ele tem o poder sobre os ventos e as tempestades para eles era uma situação que remetia a um momento antes espera aí naquela hora ele estava com a gente mas agora ele está mandando a gente ir sozinho e se chegar lá no meio o negócio apertar e vai apertar fala para o seu irmão você quer ir para o meio vai apertar porque meu irmão não adianta você não vai aprender a nadar com água na canela com água na canela você não não aprende a nadar você só pega o baldinho e molha a cabeça você quer nadar a água vai ter que pelo menos passar da sua cintura e quando passa da cintura o chão já deixa de ser uma realidade a firmeza deixa de ser algo constante a segurança deixa de ser algo presente mas é nesse momento que ele nos toma pela mão e diz pode vir pode vir para o meio eu não vou deixar você naufragar pode vir para o meio eu não vou deixar a tempestade te matar pode vir para o meio eu não vou deixar você naufragar vem para o meio outra verdade mesmo ele estando no barco estamos sujeitos a coisas mas também percebemos que em determinado momento ele se levanta e faz o mar se aquietar e eu fico lembrando porque irmãos esses homens eles já tinham vivido algumas coisas sim ou não já tinham experimentado alguns milagres sim ou não eles já tinham visto Jesus operar algumas maravilhas mas agora chegou o momento deles darem um passo a mais um passo maior eu olho esse texto e vejo que quando Jesus os manda atravessar Jesus está dizendo para ele olha eu vou aumentar o nível de vocês porque uma coisa é vocês enfrentarem uma tempestade comigo presente no barco eu estou ali mas outra coisa é vocês enfrentarem a tempestade sem eu estar presente fisicamente então eles tinham a a incerteza de que de fato eles poderiam sobreviver se Jesus não estivesse ali e aí quando a gente olha para o versículo de número 25 eles estão no meio do mar afastados da margem o vento batendo a tempestade soprando e de repente alguém olha no horizonte e vem alguém na direção deles eles estão tão tomados pelo medo pelo medo e pelo terror que eles confundem Jesus com um fantasma mas eram apóstolos eram homens que haviam experimentado milagres mas apóstolos também tem medo e aí você fica pensando se os apóstolos tiveram medo que saia euzinho aqui por que que eu não posso ter porque o medo é um processo de defesa natural do ser humano por que que você não bota a mão no meio do fogo você sabe que vai te queimar porque o medo é um instinto de defesa natural Jesus está ensinando para ele o seguinte olha o medo ele em algum momento pode até te acometer mas ele não vai te dominar e a bíblia diz que Jesus aparece na quarta vigília da noite veja bem Jesus deixou na beira do lago ou na beira do mar da galileia era um entardecer e agora o que que acontece passa durante a noite quarta vigília uma vigília da noite para o judeu uma vigília representava um ciclo de três em três horas começava às dezoito a primeira terminava às vinte e uma a segunda vigília de vinte e uma a meia noite a terceira vigília de meia noite às três da manhã e a quarta vigília das três às seis da manhã então veja Jesus nos deixa ao entardecer e só aparece de volta entre três e seis da manhã é no meio da tempestade quando eles enfrentam seis quilômetros de remada Jesus aparece para eles no horizonte e diz para eles não temas sou eu meus irmãos quando a gente olha essa afirmação de Jesus a gente entende o que Jesus quis dizer o mesmo verbo utilizado por Jesus aqui ou a mesma expressão utilizada por Jesus aqui foi a mesma expressão que Deus deu a Moisés quando Moisés perguntou o que eu vou dizer quando eu chegar lá diante de Faraó Deus Deus disse para ele você vai chegar lá e vai dizer o eu sou me enviou a você o que Jesus estava querendo ensinar para eles irmãos era que o mesmo Deus que estava com Moisés diante de Faraó e disse Moisés o eu sou me enviou a ele fala para ele isso o mesmo Deus que apareceu a Abraão dizendo Abraão sai do meio da tua parentela no meio da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar o eu sou apareceu a Abraão o mesmo eu sou apareceu para Isaac e para Jacó o mesmo eu sou agora aparece diante dos discípulos dizendo sou eu que estou aqui aquele que apareceu a Moisés aquele que apareceu a Abraão está aparecendo para vocês aqui meus irmãos quando nós enfrentamos lutas e tempestades o eu sou está diante de nós o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó que a Bíblia diz que é o mesmo ontem hoje e será eternamente ele está no controle da nossa vida quarta vigília por causa do medo e do pavor eles tem uma visão de Jesus distorcida e julgam que era um fantasma esse medo é causado por pelo menos dois motivos o primeiro era o medo de não conseguir prosseguir Jesus disse para ele vocês tem que atravessar para o outro lado mas a tempestade acontece e no seu coração há o receio de não conseguir chegar e o medo também acontece por um outro motivo é que agora eles não teriam mais como voltar deixa eu te dizer quando você se envolve com Jesus quando você se envolve com o reino de Deus quando você se envolve com a causa do mestre não tem como você voltar mais talvez você esteja até comendo de não conseguir prosseguir não tem problema ele diz eu estou aqui sou eu você vai chegar do outro lado meus irmãos nós fazemos parte de um povo que está atravessando um tempo este mundo mas a bíblia diz que a nossa morada não é aqui o nosso descanso não é aqui a nossa cidade não é aqui enfrentando ventos ou enfrentando tempestades nós vamos chegar lá nós vamos receber aquilo que Deus tem preparado para nós mas nós vamos chegar do outro lado e não tem como voltar atrás quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando em desistir quem sabe talvez você chegou aqui dizendo Jesus parece que eu vou naufragar mas ele aparece na hora certa ele não se atrasa ele é o eu sou o Deus presente o que o salmista disse Deus é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na hora da angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude ou ainda que os montes se transportem para o meio dos mares ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do altíssimo Deus está no meio dela não será abalada Deus a ajudará no romper da manhã as nações se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu vinde contemplar as obras do senhor que desolações tem feito na terra ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco corta a lança queima os carros do fogo aquietai-vos e sabei que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio o grande eu sou está entre nós é isso que ele está dizendo eu estou entre vocês eu sou sou eu mesmo aquele que o escritor aos hebreus vai dizer que é o mesmo ontem hoje e o será para sempre mas no meio da tempestade visão distorcida terror tomando a visão de um fantasma mas sempre tem um sempre tem um que Deus olhe para nós essa noite e veja que esse um somos nós Pedro então diz senhor se és tu mesmo me mande que eu vá até o senhor o que que Jesus diz ué em outras palavras está esperando o que tem coragem eu fico imaginando os outros apostos dizendo assim Pedro tomou alguma coisa esse cara não está puro não tempestade olha eu vou dizer para você eu já enfrentei tempestade na estrada algumas me deram medo no mar eu nunca enfrentei mas na estrada você pode chegar pegar o teu carro encostar debaixo de um ou fazer uma manobra para o acostamento esperar a tempestade passar e prosseguir o caminho mas vovó me dizia que no mar o mar não tem cabelo como é que esses camaradas iam fazer mas tem sempre um eu disse senhor se és tu a minha visão está distorcida o medo está tentando me tomar mas se és tu permita que eu vá até o senhor meu irmão não tem ninguém que desafie a Deus e que Deus não o honre por isso veja bem ele não colocou Jesus contra a parede ele disse se és tu pela voz parece mas eu não estou conseguindo ver mas se és tu permita que eu vá até o senhor e a bíblia diz que Pedro é chamado então pode vir o chamamento de Jesus revela a Pedro algo maravilhoso meu irmão Pedro já eu imagino já tinha navegado ali muitas vezes já tinha pescado naquele mar muitas outras vezes já tinha enfrentado outras tempestades outras vezes mas andar sobre as águas seria a primeira vez porque para a gente viver o sobrenatural a gente tem que fazer coisas que a gente nunca fez para que a gente dê passos de fé a gente precisa fazer esforços que nós nunca fizemos e aí o que que ele faz ele chamou então eu vou e eu não sei como é que ele desceu do barco primeiro primeira dificuldade como é que vai descer do barco mas ele desceu e quando ele desce ele começa a caminhar e e está acontecendo uma coisa estranha eu não estou afundando ele está olhando para lá o mestre está na sua frente ao mesmo tempo em que ele olha o mestre ele pensa não está me acontecendo nada eu não estou afundando eu estou caminhando sobre as ondas e continua e aí os discípulos no barco começam a olhar e de ver e de talvez dizer olha Pedro olha o que está acontecendo com ele Pedro experimenta algo até então nunca experimentado porque navegar ele sabia pescar ele sabia se defender de tempestades ele sabia agora para andar sobre as águas ele estava aprendendo Jesus eu estava ensinando assim como ele está nos ensinando esta noite meus irmãos que as vezes é necessário nós andarmos sobre a tempestade ah pastor mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo você também não sabe o que eu estou vivendo mas não interessa nem para mim e nem para você o que importa é que em alguns momentos a gente vai estar no barco Jesus vai estar conosco as águas vão estar batendo vão entrar no barco mas ele vai acalmar mas vai existir momento que você vai dizer eu não quero saber da tempestade eu vou caminhar eu não quero saber o que está me abatendo eu vou prosseguir eu tenho lugar para chegar eu tenho alvo eu preciso chegar do outro lado a caminhada da fé é desafiadora o chamado de Jesus é com o propósito de vivermos experiências desafiadoras para vencermos os nossos medos superarmos os nossos temores e ultrapassarmos os nossos limites o barco o mar os ventos a tempestade nada disso era desconhecido de Pedro o novo o desconhecido era a experiência de andar sobre as águas o novo assusta o novo amedronta o novo causa a incerteza traz insegurança mas não há como experimentar o novo sem abrir mão da velha segurança não há como experimentar o novo deixando que é velho no mesmo lugar para que o novo chegue o velho precisa sair aceitar o desafio da fé e do chamado de Cristo é viver o invisível crer no incrível e tocar o intangível você quer viver experiências novas é preciso você se arriscar é preciso você sair do lugar onde você está é preciso você fazer coisas que você até então não fez e qual é a nossa decisão nesta noite ficar no barco esperando a tempestade passar ou andar por sobre as águas e experimentarmos o sobrenatural de Deus nós temos uma escolha mas e se por algum momento como aconteceu com Pedro da chegada até Jesus eu tirar os olhos dele aí você vai correr risco de perecer mas por mais que esse risco aconteça quando ele perceber que você está perecendo ele vai te tomar pela tua mão vai te segurar e dizer eu sei que a sua fé é pequena mas você deu um passo diferente ô meus irmãos nós estamos vivendo um tempo que é preciso darmos passos que farão a diferença é preciso nos arriscarmos é preciso sairmos da nossa segurança porque ele ele vai estar sempre no mesmo lugar aonde ele sempre esteve com poder autoridade sobre os ventos sobre as tempestades dando calmaria e o interessante é que quando ele estende a mão para socorrer a Pedro eu me lembro do livro do profeta Isaías no capítulo de número 59 Pedro quando percebe que está perecendo o que ele faz ele grita Senhor salva-me quem sabe você esteja vivendo situações ou enfrentando situações hoje que é preciso que você dê um grito e diga Senhor salva-me Senhor eu estou perecendo Senhor eu não vou conseguir chegar e aí vai se cumprir na sua vida como se cumpriu na vida de Pedro o livro do profeta Isaías capítulo de número 59 que diz eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem os seus ouvidos estão agravados para que não possam nos ouvir ele segura na mão de Pedro e diz Pedro sou eu ele usa a expressão do verbo no hebraico raiá que significa restaurar a vida refrigerar reviver manter a vida deixar viver preservar a vida e é isso que ele quer fazer conosco quando nós enfrentarmos as tempestades que a vida nos impõe ele vai nos segurar pela mão e vai dizer eu mantenho a vida eu mantenho a esperança eu mantenho a fé eu mantenho a confiança eu te sustento eu te seguro você não vai naufragar você não vai perecer porque eu estou com você não vai não vai eu não vai eu eu Obrigado.